Oi, gente! Estamos em um pequeno recesso e voltaremos com o nosso programa ao vivo em janeiro. Mas não deixamos você na mão. Preparamos episódios inéditos do Mundo FG para serem exibidos nesse período. Você não pode perder! De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, você tem uma hora de muita informação e conhecimento aqui com a gente. E não se esqueça, em janeiro voltamos ao vivo com o Mundo FG, que já tem um espaço reservado para sua participação. Um ótimo fim de ano e até mais!